Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu? Tu vai? Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Tipo, eu pergunto uma coisa pro cara Ele responde uma Responde exatamente o que eu perguntei E acaba, e para Agora continuando a história do que tu é corno É, beleza Como que aconteceu com o tio? Então, eu Eu liguei pra casa Tipo, eu fui na casa da minha namorada Pegar ela, porque eu não conseguia falar com ela E aí, eu fui lá e eles falaram Que ela tava comigo Ih, caralho Aí eu falei, bom, comigo ela não tá E se ela mentiu pra eles É porque ela tá com cara Na hora eu falei, ah tá, ela me traiu Meio que tipo, na hora que eu fui lá E ela tava na minha casa, tá ligado? E aí eu me confrontei Ela, fiquei puto pra caralho Aí eu peguei um avião, fui pro Rio de Janeiro Era carnaval Aí fui pra casa do Vena Xtreme Quantos anos tem isso? Ah, tem uns sete, oito anos? Tá quantos anos já? Trinta Pô Tô velhinho, tô velhinho Tá suave E aí eu fui lá Aí eu fiquei putaço Fui pro Rio de Janeiro Pra carnaval Com o Vena Xtreme Lá em Teresópolis Ele tinha um carro Ele tinha uma caminhonete Uma Dodge Ram Sabe, Dodge Ram? Gigantesca Ele tinha um... Dodge Ram E tinha um monte de som na Dodge Ram Tá ligado? Sabe? E aí no carnaval ele deixava alta Eu fiquei bebendo cachaça pra caralho Botou pra foder Botou pra foder Fiquei tristão Chorei, chorava todo dia lá no carnaval Dá mó tristeza Ainda voltei com ela Que eu sou otário Você é muito otário Muito otário Mas aí uma semana depois terminei Porque eu voltei Aí eu tava com raiva dela Toda vez que eu via ela Aí eu falei, mano Pô, conheço vários corna assim, velho Corna apaixonada que volta Tu era um desses, né? Não Assim não Ô, viado Eu voltei e fiquei uma semana só Mas tipo assim Volta quando a mulher só traiu de beijo, viado Mas quando a mulher traiu, tipo Não tem como, né? Tu voltou Mas qual foi a hipótese que tu foi traído? No beijo ou do... Ou do furo? Foi traído totalmente, traído É mesmo? Regaçou mesmo, velho Cara, eu não tava lá, né? Felizmente Ainda bem, né? Ainda bem, né? Mas aí quando tu chegou perto Ele tava com cheiro esquisito, né? Ainda tava com um mochinho de porra Cheiro de caminhacinha Ô, ser traído assim é foda Eu também fui, velho Como é que foi então a tua história de corno? Conta aí Ah, minha história de corno foi igual de qualquer outro, mano Ui, vai... Não, eu vou contar essa porra Ah, tu vai Tu fez o mano a contar dele, porra Eu contei com detalhes, cara Mas agora eu não sou corno mais Então, mas aí conta dessa daí, pô Então, o chifre já caiu já, cara Relaxa Chifre trocado não dói Chifre trocado não dói Porque eu fui trocado, né, viado? E porra, e qual é, viado? Ah, Deus, eu sou feio e mal Eu pego a marmina maneira Agora não Aí... E alá Por que? Tua mina agora não é maneira, não? Não, agora eu sou de boa Sou fielzão Então, mas tu já falou que não pega a marmina maneira, pô? Não, não pega a marmina maneira, tipo... Porque tu parou Outras minas ainda sua É, outras minas Ele tá querendo dizer aí pra você salvar a sua relação E dizer que a tua mina é maneira Não, minha mina é maneirona, tá ligado? Não, tô falando que eu não pego outras mulheres Entendi Pô, você é viado? Você quer me fuder? Você quer me fuder? Eu vou... A mulher vai me botar pra fora Mas conta aí, cara Tu tá dibrando aí a pergunta, cara A gente comprou dois gatinhos, mano Hoje eu acordei, sabe o quê? Os gatinhos tudo deitados na cama O cara achou que ia transar Não transou porque tinha os gatos na cama Tava lá... Ah Eu já tinha tudo na cama Vou te mandar uma foto um dia Pô, eu já transei com o gato na cama É mesmo? Eu também O gato ficou olhando assim, caralho, mano Os caras... Pior que o gato, ele não tá nem aí Ele não tá nem aí? Ele não tá nem aí Viu? Fugir da pergunta Não, mas eu vou te... Aí eu vou pular pra outro bagulho maneiro Não, parceiro Como é que conta aí a história de quando tu foi corno? Só fala assim, fui corno Mano, foi engraçado Porque tipo assim Tá ligado? Gostava da mina pra caralho Aí... A mina me trocou pelo militar, mano Tá ligado? Pelo militar? É, o moleque era do quartel e tal Ela me trocou Fiquei triste pra caralho Mas ela te trocou e te falou? Como é que foi? Tu foi descobrir um tempão depois? Eu descobri pelos outros, mano Caralho, isso aí é pior ainda? Um amigo meu falou Corre, Vitinho Ih, tá acontecendo esse bagulho aí Eu falei, tá suave também Tô com várias meninazinhas aqui Ele é viado Mas o bagulho tá doido Eu falei, sério? Porque não tem como, viado O homem sofre mais do que a mulher, mano Sofre mesmo? Sofre mais do que a mulher, viado E aí